Você com certeza já ouviu aquela expressão, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. E esse ditado nunca fez tanto sentido nos dias de hoje, se a gente parar pra pensar que a gente tem uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, bora aprender a transformar um vídeo comum num verdadeiro filme de cinema, aplicando as principais técnicas usadas na sétima arte. E tudo isso usando só o celular, desde a gravação até a edição e finalização do nosso curta. A maioria das pessoas produz conteúdo aqui nas interwebs a 30 ou 60 quadros por segundo, mas cinema é feito em 24 quadros por segundo. E essa técnica se deu por dois fatores. A metragem da película onde eram gravados os filmes era muito caro, e 24 quadros foi o valor mínimo estipulado pra dar a sensação de movimento. Então, dá pra dizer que essa estética do cinema nasceu porque o pessoal queria economizar. Dito isso, temos que dar start na nossa produção gravando em 24 quadros. Alguns aplicativos trazem essa opção, mas na maioria dos apps que vêm de fábrica com celular, só é possível gravar em 30 ou 60. E é aí que entra o ProShot, um aplicativo de gravação que permite controle total da câmera. Atualmente, ele custa 30 reais. Então, economiza aí no hambúrguer e no refrigerante e investe na qualidade do seu conteúdo. E quando eu falo aqui da qualidade do conteúdo, eu não tô falando só de cinema, eu tô falando também do conteúdo que você produz como um todo. Com o app ProShot aberto, clicamos nesse retângulo no cantinho, selecionamos a câmera e ajustamos a qualidade e o número de quadros por segundo, no caso aqui, 24. A segunda coisa que precisamos entender é que nenhum cineasta usa as configurações da câmera no automático. Isso faz com que uma série de coisas aconteçam no nosso vídeo, como variação de cor, variação da luz e mudanças no foco a todo momento. Pra ajustar isso dentro do ProShot, precisamos fixar o balanço de branco. Aqui a gente pode escolher alguma pré-definição existente de acordo com a nossa condição de luz atual, ou deixamos no automático com pouco e clicamos no lock. Depois é hora de ajustar o shutter. Vias de regra, se estamos gravando em 24 quadros, a configuração ideal é 1 para 48 ou 1 para 50. Isso vai garantir um desfoque de movimento menos agressivo, tal qual é no cinema. Agora ajustamos o ISO de acordo com a nossa cena. Ele vai ser responsável pela claridade da nossa imagem, cuidando pra não ficar nem muito claro, nem muito escuro. A última configuração é o foco, que tem que estar sempre no manual. Aqui vai depender muito de cada cena, sendo necessário ajustar o foco sempre no objeto principal da cena. Agora é só partir pra gravação. Aqui a história é simples. Nosso editor chega em casa aflito, com medo de que alguém tenha seguido ele pro momento mais importante do dia, que é o lanchinho da tarde. Variei entre cena aberta e fechada pra dar mais tensão na história. E cuidei o enquadramento, porque vamos adicionar barras pretas pra simular a proporção do cinema no CapCut. Importante ter essas margens de segurança pra evitar que a gente corte algo importante na hora de editar. Agora de posse de todas as cenas, vamos lá pro CapCut pra terminar de adicionar todos os elementos que compõem o aspecto de cinema no nosso curta-metragem. Então eu já selecionei aqui os vídeos que a gente gravou do Jax, nesse curta-metragem, estão na ordem, eu vou jogar lá dentro do CapCut. E aqui está, você pode ver que eu tenho todos os vídeos aqui, praticamente sem nenhum corte, e eu vou fazer aquilo que eu chamo de tirar os ratinhos, ó. Por exemplo, o Jaxon demora pra caminhar aqui, então eu já vou cortar esse início. Eu já vou cortar aqui pra emendar no próximo também, ó. Antes de ele colocar a mão na porta aqui, eu já vou cortar pro próximo vídeo, que é quando ele vai com a mão ali na fechadura. Tá ficando dessa forma aqui. E eu vou acelerar aqui pra você não ficar esperando, mas é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. A gente tem que primeiro cortar aqui os excessos pro nosso curta começar a fazer sentido. Ok, terminei de cortar aqui e a nossa edição, até o momento, tá desse jeito aqui, ó. Tá sem música, sem correção de cor, sem as barras, tudo a gente vai fazer agora. Olha só, o Jaxon tá meio apavorado ali, ele entra, depois ele acaba chegando ali no estúdio, acelerei um pouco aqui, vai, fecha a cortina, dá uma olhada pra ver se ninguém espiou ele, vai pra cadeira onde desenrola o resto da ação. E a primeiríssima coisa que a gente vai fazer é a correção de cor, pra deixar ali com uma cor mais parecida do cinema. E ele tem uma característica. E pra começar o ajuste, a gente vai procurar aqui embaixo o ajustar. Ele vai criar uma camada em cima de todos os vídeos que estão aqui. E não é assim uma regra fechada, mas se a gente analisar algumas imagens de alguns filmes, a primeira coisa que a gente vai notar é que o cinema, ele tem uma saturação mais fraca, ele tem menos intensidade de cor. E é isso que a gente vai fazer primeiro. Eu clico aqui em saturação e eu vou puxar essa barra aqui mais ou menos pra menos 15. E já vai tá ok. Você tá vendo aqui que criou uma camada de ajuste. Eu vou ampliar essa camada de ajuste pra ficar em cima de todo o vídeo. Fazendo dessa forma, eu consigo alterar aqui as configurações de cor somente na camada de ajuste e ele afeta o vídeo inteiro. Com a camada ajustada, eu clico aqui em arrumar pra fazer mais alterações aqui na nossa camada de ajuste. A próxima característica do cinema, ele tem um alcance dinâmico bem alto, o que significa que os tons mais claros têm bastante detalhes e os escuros também. Pra ajustar, simular isso, a gente procura aqui embaixo. Destaques. Tudo que tá muito claro, eu vou diminuir um pouco a intensidade. E é onde tiver sombra muito excessiva. Eu vou clicar aqui em sombra e eu vou dar um pouquinho de força. Não muito, ó. Aqui já tá ok. E falando aqui nas sombras, nos tons escuros, se você reparar aí nos filmes que a gente assiste, a cor preta nunca é um preto sólido, um preto puro. É sempre meio cinzinha, meio opaco. E a gente vai fazer isso aqui dentro do CapCut também. Como? A gente procura essa opção aqui, ó. Fade. Se a gente começar a puxar pro lado, você vai ver que os tons escuros vão ficando mais cinzinha. E aí a gente pode procurar uma cena um pouco mais escura aqui pra ajustar essa opção. Essa aqui tá ok. Olha só. Ó, bem escuro. Vou puxar e vou deixar meio cinza aqui. Aqui. 30. Tá ok. O que nós temos também no cinema é granulado, o próprio grão do filme. A gente vai simular isso aqui dentro do CapCut, clicando em granulado. E vamos colocar aqui 30 e pouquinhos. Pronto. Agora o nosso filme também tem grão. O outro recurso também que a gente pode utilizar aí dentro do audiovisual na área do cinema é a vinheta pra chamar atenção pro nosso personagem ali pro centro da cena. A gente clica em vinheta aqui. Eu vou exagerar um pouco na vinheta aqui porque a gente vai cropar essa imagem, vai perder um pouco ali da força dela. Então, aqui tá ok. Já tá pegando forma aqui a nossa cor de cinema. Já tá bem diferente do original que a gente viu. E agora, depois que eu corrigi a imagem aqui pra ficar parecido com o cinema, existe uma coisa também chamada color grading. Que quando a gente repara nos filmes, os tons médios e escuros, eles nunca são com uma cor natural, vamos dizer assim. O cineasta escolhe entre um verdinho ou geralmente um azul ciano. Aí vai muito do gosto. E a gente faz isso aqui nos gráficos. Eu entro aqui dentro. E eu tenho aqui o branco, vermelho, verde e azul. Eu quero deixar a minha imagem ali um pouquinho esverdeada, um pouquinho azul, de repente. Então, a gente vai tirar o vermelho. Eu clico aqui nessa bolinha vermelha. Eu clico no centro aqui pra criar um ponto de ancoragem pra curva não se mexer. Deixa ela no centro aqui. E se eu mexer nesse pontinho aqui à esquerda, eu começo a tirar o vermelho das sombras. Olha só, a imagem tá ficando bem verde. Eu coloquei em outra parte aqui da cena pra gente conseguir ver a imagem mudando. Aqui é como ela era. E se eu começar a puxar pra cá, ela vai ficando verde. Então, característica do cinema. Só que eu não quero totalmente verde. Eu quero um pouquinho azul. Então, eu vou clicar aqui no verde. Vou criar meu ponto de ancoragem. Vou deixar no centro. E vou puxar também. Ele começa a ficar meio azul, meio ciano, que é uma cor legal aí pra cinema. Lembrando que todas essas alterações, a gente não pode fazer com exagero, tá? Aqui eu acho que eu já tenho uma cor bem legal dentro do color grading. E já ficou bacana, olha só. Bom, mas o que que tá faltando agora depois que a gente fez a cor e o color grading aqui? Tá faltando a proporção de cinema. Então, a gente vai simular isso, inserindo aqui umas barras pretas pra fazer o crop. E como que a gente vai fazer isso? Bem simples. Eu vou clicar aqui fora. Vou voltar. E vou adicionar uma camada. E eu vou clicar aqui em biblioteca local. E vou adicionar essa tela preta aqui, ó. Adicionei. Ficou um pouco menor. Então, a gente amplia até cobrir todo o vídeo. Aí, aqui embaixo, eu vou procurar o mascarar. Está aqui. É, e muito conveniente, tem aqui a opção película, né? Então, eu clico aqui. Ficou dessa forma. Tem um botão inverter aqui embaixo, ó. Pronto. Agora, eu faço um ajuste aqui, pinçando. Pra não deixar uma barra muito grande, eu acho que aqui está ok. E dou um Vzinho. Ela ainda não está em cima de todo o projeto. Então, eu vou clicar aqui na pontinha. E vou arrastar pra ficar em cima de todo o vídeo. Aqui, a gente pode conferir como que está ficando o resultado aqui do nosso vídeo, que está virando um filme de cinema. Olha só. A barra já dá um outro aspecto. Centraliza mais a imagem. A cor já está aqui com color grade, correção de cor. Também correspondente aos filmes que a gente assiste. E os cortes mais dinâmicos também aí, contribuem bastante pra contar a nossa história. Mas, olha só. Tem uma cena super curiosa aqui, que será que o Jax vai tirar ali de dentro? Então, pra dar mais emoção aqui, está faltando a música. E eu já separei uma música aqui direto do YouTube, pra gente não ter nenhum problema aí com o direito autoral. Inclusive, eu estou deixando o link aqui embaixo da biblioteca de áudio do YouTube, que utilizando as músicas dessa biblioteca, você não corre risco nenhum aí em ter problema, especialmente dentro do YouTube. Pra adicionar a música, é bem simples. Eu clico aqui em áudio. Venho aqui em sons. Vou clicar aqui nessa pastinha, porque a música está no meu celular. Eu clico aqui, ó, do dispositivo. E eu sei que o nome dela é Depthus, alguma coisa. Então, vou começar a escrever aqui. Já está aqui, ó. Depthus. Clico no mais. E pronto, a música já caiu aqui pra dentro. Gente, assim, ó. Pesquisem bem a música pro seu vídeo, porque dependendo da música, muda completamente o contexto. Aqui, no caso, a gente quer criar tensão. Olha só, fica desse jeito. Tanto que você está vendo aí na tela a versão sem efeito nenhum, sem correção de cor nenhuma e sem música. E agora eu vou mostrar pra vocês o resultado aí do nosso curta-metragem, aplicando todos os recursos que a gente tem aí no nosso cinema. E agora eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou mostrar pra vocês E é isso. Como eu falei, esse vídeo serve não só pra fazer cinema com o celular e editar tudo no celular, mas também pra melhorar a qualidade do seu vídeo, do seu produto aí nas interwebs. Então, use e abuse desses recursos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, se você não deu a curtida da confiança lá no início, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa o sininho aí pra não perder mais nenhum conteúdo como esse. Inclusive, comenta aqui embaixo sobre qualquer outro assunto aí do CapCut ou do audiovisual que você queira, que a gente vai trazer aqui no canal com certeza. Até o próximo vídeo. Tchau.